Fala aí galera! Papo Fuleiro Blacksson Mais um videozinho pra quando agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a ascensão do canal Antes de mais nada, dá likezinho no video Caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando deslike Mas você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro Não está escrito, se inscreva aí, ative o sininho E receba as novas novas Vidações No vídeo de hoje Pau quebrou Pau quebrou que a linha seca Botafogo e Brasiliense Fule, TJB Pacção E o pessoal da Mafia Azul parece Estava no caô e tal Essas coisas Do jogo não vou comentar 7x1 não tem que comentar Segue o baile, antes que eu comece esse conteúdo Salta a vinheta P T Mais um videozinho pra porta 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 Pois bem Hoje, quinta-feira Falta quinta Hoje de manhã ainda Falta sexta e aí chegou De 18 de março a resenha do canal Papo Puleiro Estamos nos últimos ajustes Pra quem tiver lá presente Vai ficar gostosinho Seja membro do canal 4,99 por mês pelo Youtube 5 reais pelo Pix Ou 50 reais o anual O anual te dar direito a participar do grupo nacional O grupo sorteio e pagar mais barato na resenha A entrada da resenha pro membro Anual é 50 reais pro membro mensal Eu entendo se você for levar um acompanhante Que não é mesmo 100 reais Cerveja, água, refrigerante, carne, linguiça, asa Ih, salsichão, dromete Ih, meu Deus do céu Sopa de ervilha E aquela braninha gelada Brama do Malte Antártica Vários drinks Piscininha É, 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 papai Isso é papo puleiro Muita gente se torceu pra não dar certo Muita gente se torceu pro negócio não acontecer Pra furar Mas vai acontecer, vai acontecer Enfim Pau quebrou Mas eu vou ser categórico do que eu vou comentar Muita gente vai ficar puto Vai ficar puto Mas Se liga nas imagens Olha só Onde é isso? Oco, meu irmão Caralho, uns caras, meu irmão Do Brasiliz De onde surge o gestante de gente, doido? É, porque eu fui do Brasiliz Não fica fazendo isso, não, mano Os caras vão juntar lá de pronto Eu tô ligando o quebrado dos caras Ah, amanhã eu tô sentindo mais Ah, é, tô sentindo os caras Por que tem essas comas, mano, de ripa aí, velho? Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz não, rapaz Deixa esses caras vir pra quem quer tomar um bar com nós Ah, se vocês quiser Caralho, meu irmão Pra parar uns 5 anos em cima deles, é isso? Ai, ai Cadê o filho da puta que passaram aqui Tô, não Portamos pra correr Portamos pra correr Porrada, mané Porrada Porrada A agulha tá sinistra aqui, mané Papo reto O cara tem pra porrada A agulha tá porrada, olha lá Acharam os caras Acharam os caras Foram pegar eles Na porrada Foram pegar, mané O bagulho tá pegado aqui Tá sinistro Pede atenção no que eu vou falar Ou eu sou muito além do tempo Ou a gente é burro pra caralho Força jovem Força jovem Jovem flá Raça e torcida de fluxo Os presidentes Até o dia de ontem Foragidos Da justiça Aí O Botafogo Joga o carinha sica E a fúria vai sair Na porrada Ah, tô mesmo A fúria o carinha sica Não interessa, irmão O Quinteiro saiu de ladinho Pra não ser Pra não tá nesse bote aí, mano E aí E aí A torcida sai da porrada Deixa o maluco lá na ambulância Ela mal Esse na ambulância Eu não coloquei o vídeo Mas tem lá no grupo de membros Tá Isso eu coloco aqui E o meu grupo me derruba Caramba, cara Deixa a poeira sentar Me desculpe Me desculpe Mas eu não agiria assim não, bro Olha Alô, fúria Não tinha um bonde gigantesco Pra você perder o controle Pera aí Intervalo Apesar de que É, foi no final Foi no final Foi no final Se foi no final No intervalo Rapaziada Negócio de que ele falou Fúria Vem, 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 vem Negócio seguinte Que o pai é zero Caô O bicho tá pegando No Rio de Janeiro Quatro presidentes Tão aí pra ser preso Então a gente tem que segurar Então a gente tem que segurar a onda Que o Quinteiro devia estar no jogo O Quinteiro é um presidente participativo Ele tá nas viagens Não sei se ele viajou De repente ele não viajou pra se preservar Pode ser? Pode ser Mas não tá adiantando Porque o Fabinho não tava na cena Baquita da Boa Vista E rodou, mano Tá respondendo pela instituição Não tá, meu irmão Não sei se o Quinteiro tava Mas se ele estava É hora de puxar a galera E falar, meu irmão Olha só Segura a onda Porque ele vai babar, mano Tá babando E segurava a onda Chamava o policiamento Ó Ah, a Fúria peidou Não é não, gupade É jogar com inteligência É jogar com inteligência Vai encontrar Torcida grande Clube grande Foi a última oportunidade do Brasiliense Copa do Brasil Agora não vai mais encontrar A Fúria tem o ano todo pela frente, mano Tem brasileiro Tem Copa do Brasil ainda Tem Sul-Americana Segura a onda, copagem É hora de recuar, copagem Passa pra trás Pra depois dar 10 pra frente Mas não Toda oportunidade que tem Vamos Aí Fica a meia dúzia pra lá Correndo pra cá A meia dúzia correndo pra cá E com risco De negou Opa, tá vendo aí Tá aí também A Fúria Chama lá Chama lá o presidente da Fúria Vem garotão Vem garotão E os caras estão caretando Por qualquer motivo Então eu achei Que foi falta de inteligência Não era um caô inevitável Não era Um ódio mortal Então, mano É aí, cara É o que eu falo Quando a gente fala Que a torcida precisa de comando Precisa de voz Não vamos, copais Não vamos Que tá babando E pronto A Fúria peidou Uma facção brasileira Valeu, peidamos Valeu E acabou, mano E acabou E acabou O bagulho que aconteceu com a máfia azul Lá no Espírito Santo Aguarda, compadre Vai ter dois Botafogo Cruzeiro do Brasileiro Tira diferença depois Calma Não precisava ser ontem É aí, porra, copais Enfim Posso estar falando aqui E o nego falando Ah, tá peidando Pode estar falando Eee, tô peidando Mas eu tô na minha casa Sentado fazendo o meu canal Né Então é isso Que eu queria falar Sobre esse assunto Teve o caô Corre, corre Não sabe quem pegou Quem não pegou Ficou mal Da facção Dentro da ambulância Tem esse vídeo Mas eu não coloquei Senão ele tudo derruba E é isso que eu tenho pra falar A gente tem que agir com inteligência É a hora, copais De inteligência Tem mais que lá mesmo no domingo Não tem Quem tá à frente da instituição Porque tem alguém à frente da instituição Meu irmão Não tem concentração de porra nenhuma Cada um responde por si E ó Casinha, mano Casinha Ficar em casa Tirar foto com a família Self Poxar na rede social Estou em casa É isso aí, mano É isso aí Ou então Vai correr o risco De ficar agarrado Aí depois Vem querer falar Liberdade Uma coisa que me incomoda muito Essa porra de liberdade Pra torcer Liberdade pra torcer Peraí, compadre Quem tá indo com uma barra de ferro na mão Pedaço de pau Quer torcer pra quem? Quer torcer pra quem? Ah Hipocrisia não, brother Hipocrisia não É Agradecer A Lopanda Agradecer aqui a Panda Esporte Pelo grande apoio que deu na resenha Assim como outras pessoas deram Que não querem ser citadas Mas quero agradecer a Panda Esporte E todas as outras marcas que eu já agradeci Limite Vertical ADS Refrigeração Brawler Tatu Rex Art Cara das bandeiras pintadas à mão Não foram mais as marcas Acho que marcas só A torcida Falange de Rubro Negra O 53º Canil Teresópolis Da Fúria Jovem do Botafogo Todos esses aí Clube Motos Clube Motos Obrigado Clube Motos Lá de Minas Gerais Lá de BH Serviços de Motoboy Tu precisar IBH Clube Motos Só procurar aí na rede social Os caras têm uma estrutura bacana Mais de 150 servidores lá Pensadores de serviço Bicho É o bicho É o bicho É de ponta É de ponta Eu quero agradecer a vocês Porque tá chegando a hora Amigos Me ajudaram É o que eu falo Não importa o valor De quem ajudou Não importa o valor O que importa é você Falar assim Tobé eu quero ajudar Assim como tem pessoas Que falam Tobé eu tô duro Pra caralho Quero ir pra resenha O que eu posso ajudar aí mano Vai lá Vai lá Porque quem me conhece Quem convive comigo Ao menos um pouco Sabe como é que eu trago as pessoas Aqui não tem Falsidade Aqui não tem Mesquenharia Quando eu tenho Meus amigos tem Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe disso Todo mundo que anda comigo Então eu falei isso Porra Tobé Eu tô sem dinheiro Vem desenrolar Eu falei isso Vem desenrolar Vamos ver o que a gente pode fazer Tobé eu sou membro anual Mas torcei o galo pra entrar Tá bom Dá cinco de dez reais Mas o importante É tá confraternizando Como tem pessoas Que falam Tô sem dinheiro também Mas queria muito ir Queria ver Essa atmosfera Esse clima Vai lá Lógico Se quiser desenrolar comigo Na humildade A gente ganha Quase tudo Quase tudo Eu quero agradecer A essas marcas Quero agradecer A outras pessoas Mas eu não vou citar nomes Porque essas pessoas Às vezes Não querem ser identificadas A jovem da Ponte Preta Através do seu presidente Estatua A remoçada Através do seu presidente Silvio Cooperou Com o canal Muito obrigado Muito obrigado A GDR Alvinegra do Bocão Alô Bocão Muito obrigado Então quer dizer O canal É bem quiche É querido É querido Os amigos da Roça Também Alodinho Porra Obrigado Obrigado E a gente fica feliz Com isso Com a aceitação do canal E o trabalho Dando resultado Ainda dá tempo De comprar seu ingresso Ainda dá tempo De fazer seu membro O ingresso na hora Vai dar um precinho Maior Que é na hora E por enquanto Eu vou ficando por aqui Forte abraço a todos E a gente fica feliz